Olá, estou aqui com você hoje para compartilhar uma alegria que eu tive de saber que o trabalho que a gente tem feito aqui, esses vídeos de orientação, tem dado resultado na vida das pessoas, no desenvolvimento do turismo no estado de São Paulo. Você deve lembrar da série de vídeos que nós fizemos sobre 2017, o ano do turismo sustentável pela ONU e eu expliquei o que é essa iniciativa, que ainda está válida, e principalmente o mapa que a ONU tem feito de iniciativas de turismo sustentável, turismo que gere sustentabilidade de emprego, renda, qualidade de vida para as pessoas, e expliquei aqui como fazer o cadastro, as dicas do cadastro. Eu fiquei muito feliz de receber a informação do Reinaldo Fachini, lá de Pirassumunga, que ele conseguiu cadastrar o empreendimento dele, o sítio do Jeca, no cadastro da ONU e ele foi aceito e está lá no mapa da ONU, no mapa mundial do turismo sustentável. O sítio do Jeca é uma iniciativa que congrega o turismo rural, o turismo como base de educação, de sustentabilidade e, principalmente, resgatando e mantendo o que a gente chama, com muito orgulho, da cultura caipira, que é o nosso jeito de viver no interior de São Paulo, e as comidas, a tradição, a cultura. E a ONU reconheceu essa iniciativa e, como eu gosto de dizer, carimbou, deu a chancela da importância do trabalho do Reinaldo e do sítio do Jeca. E fiquei muito feliz de saber, e ele me escreveu agradecendo, dizendo que foi através desses vídeos que ele tomou conhecimento, conseguiu fazer o cadastro, e muito feliz, e eu também muito feliz, de compartilhar com ele esse reconhecimento do trabalho e é muito legal a gente ter aí a ONU chancelando um trabalho de um paulista, de um brasileiro, de um colega nosso aí. Parabéns, Reinaldo, parabéns a todos do sítio do Jeca e parabéns a você que tem acompanhado esse vídeo conosco e ajudado a desenvolver o turismo e também a cultura do Estado de São Paulo e do Brasil. Um grande abraço e até a próxima!